A CIDADE NO BRASIL Encontro furtevo com a luz caindo da lua Na dança de fogo caimando a pele devagar Singrando no leito de lã Entre estrelas e chuva encontramos amanhã Onde mora lucente e com um halo de mel A surpresa dos olhos a gritar Cresce no chão uma flor Tão cheia de sol que maio seduz É a primavera no arvoredo Abrindo em segredo caminhos da luz Sabes da seara estendida no campo Quando o desejo do vento ensinou Incendiado talvez no encontro festivo Com o brilho tão branco da rua Na vaga de lume Soprando do céu devagar Soltando o perfume do chão Entre estrelas e pedras descobrimos a canção Onde mora a semente que de um galho desceu Na surpresa de um pássaro a cantar Cresce no chão uma flor Tão cheia de sol Que maio seduz Em a primavera no arvoredo Abrindo em segredo caminhos de luz E o chão uma flor E o chão uma ser E o chão uma Franca Em beleza Em beleza É o chão uma 50 e pedras